Pagode 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 Verdade, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. E os bravos marcas, nem sempre se pode lá ver, nem tem lá onde não deve, há sujeito a morrer. Ainda estou a crescer, ainda estou a crescer, mulheres é minha política. Mulheres é minha política, é por isso que ninguém do seu alheio fará crítica. E cada um diz o que quer, e o outro diz Deus celeste, cada um diz o que quer. Cada um diz o que quer, a mulher nasceu para o homem, e o homem para a mulher. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, e eu digo que me convém. Eu digo que me convém, casei com a minha mulher, e com ela sinto-me bem. Passar piso santo de fora, não conto nada a ninguém. E olha que me fazes bem, e olha que me fazes bem. Tens mulher que se beija, há alguns vagabundos do mundo, nunca temos fé e me beija. E por isso que há coisas que eu faço, só por aquela minha igreja. Por mim vencida sempre assim, eu digo isto sem resílio, por isso é que este camarim tem uma bela família. Mas eu não trouxe mobília, mas eu não trouxe mobília, e nem sou-se um vagabundo. Mas olhei de que a mulher é o seu, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo, olhei de que este avião, eu vou além de coragem. Quando vou de meus amigos, também faço a viagem. E és um homem de coragem, és um homem de coragem. Mas eu vou tornar um truque, mas eu vou tornar um truque. Como um truque, ainda não há ninguém, mas pelo menos um peço do que. E fica tudo espalhado, e fica tudo espalhado, e a minha obra é perfeita. E a minha obra é perfeita, por causa da internet, a tua família desfeita. E a minha obra é perfeita também. Gosto nem coelha à direita. Gosto nem coelha à direita, vou-te entregar uma finta. Vou-te pegar uma finta, Olha o meu pé já tinha, na sua alheira, numa quinta. Vou a pensar em tocar a minha, a olhar por duas trinta. Passo a coisa no requinte, passo a coisa no requinte, e com esta vou terminar. Muito este eu vou terminar, obrigado pelos amigos, gostei de nos ouvir cantar. Um abraço para todos, um abraço para todos, e te gostas de vir tudo, e desejo para todos nós, muitas cantigas e saúde. Obrigado.